Música Presidenta Dilma encerra a viagem a Índia onde participou da reunião de cúpula do BRICS. O turismo também teve espaço na pauta. No ano passado 11 mil brasileiros estiveram aqui na Índia e 18 mil indianos visitaram o Brasil. Famílias ribeirinhas da região do Marajó, na Amazônia, começam a receber o Bolsa Verde de Conservação Ambiental. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Na Semana Santa o consumo de peixes aumenta a 300% no país. Brinquedos oferecidos em ovos de Páscoa devem exibir selo do Inmetro. O projeto atua na recuperação do rio São Bartolomeu na região de Brasília com apoio da Fundação Banco do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff embarcou hoje de volta à Brasília depois da visita oficial de quatro dias à Índia, onde participou da reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro foram fechadas parcerias para fortalecer a economia do grupo e acordos na área de ciência e tecnologia. O turismo Brasil-Índia também esteve em discussão. Música Grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, os países reafirmaram posições comuns relacionadas à questão da segurança internacional, a retomada do crescimento e a construção de uma agenda própria do grupo. Nós assinamos dois acordos muito importantes com o objetivo de promover o investimento em moedas locais, acordo assinado pelos presidentes dos bancos de desenvolvimento dos países do BRICS, e assinamos também um acordo para facilitar a concessão de cartas de crédito no contexto dos BRICS. Além do mais, nós tivemos o anúncio da constituição de um grupo de trabalho voltado para a elaboração de estudos, para a construção ou para a organização e instituição de um banco de desenvolvimento do BRICS. Na relação Brasil-Índia, houve o compromisso de aumentar as trocas comerciais e as parcerias em vários setores, em especial aqueles com forte componente tecnológico, como aeronaves, medicamentos, biocombustíveis e energia nuclear. O que está valendo a partir de agora é a parceria com o programa Ciências Sem Fronteiras. Não só para o envio de estudantes brasileiros para áreas de excelência na Índia, no campo da engenharia, de uma maneira mais ampla, em áreas como nanotecnologia, como biociências, oceanografia, enfim, foram identificadas áreas em que a Índia tem excelência e também nós vamos receber pesquisadores indianos no Brasil. O turismo também teve espaço na pauta. No ano passado, 11 mil brasileiros estiveram aqui na Índia e 18 mil indianos visitaram o Brasil. Além de aumentar o fluxo de turistas, a ideia é também trocar experiências nessa área. Eles querem um pouco da nossa experiência em turismo de sol e praia, turismo de aventura e nós temos muito interesse no turismo rural que eles já praticam aqui na Índia. Um projeto apoiado pela Fundação Banco do Brasil e pelo BNDES ajuda a recuperar as margens do rio São Bartolomeu no entorno do Distrito Federal. Além de evitar crimes ambientais, a meta é reflorestar as margens do rio. O São Bartolomeu tem 200 quilômetros de extensão. Atravessa o Distrito Federal e banha cidades goianas do entorno de Brasília. Boa parte da vegetação perto das margens foi derrubada nos últimos anos. Mas não faz muito tempo que crianças brincavam nas águas do rio. A gente vinha, passava o final de semana, acampava, entendeu? Então, assim, pra mim era o máximo. O São Bartolomeu fica perto de áreas urbanas e por isso poderia abastecer a população da região. Mas um estudo financiado pela Fundação Banco do Brasil mostrou que a água do rio não serve para o consumo humano por causa da poluição e do desmatamento. Criado há mais ou menos três anos, o projeto São Bartolomeu Vivo quer replantar a vegetação em volta do São Bartolomeu e recuperar o rio. Enquanto está se discutindo o Código Florestal, nós na verdade já estamos tentando fazer com que o código aconteça na prática, que é vir até as propriedades rurais, aqui às margens do rio São Bartolomeu, sensibilizar esses produtores para que eles possam recuperar suas áreas e a Fundação Banco do Brasil, através de seus parceiros, estão doando as mudas para que eles plantem e com o compromisso desses produtores recuperarem e ajudarem a manter depois do plantio. Hoje, a Fundação Banco do Brasil, que integra o projeto junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BRDS, entregou à Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal um barco, equipamento de mergulho, duas motos e outros equipamentos que vão ajudar a fiscalizar e conscientizar a população local. Esse é o objetivo, que as pessoas se conscientizem da necessidade de se recuperar essa área, preservar o que está intacto e recuperar. No rio São Bartolomeu, a Fundação Banco do Brasil já promoveu várias ações, como a criação de um viveiro com capacidade para produzir 75 mil mudas por ano, o lançamento de um livro e a organização de uma regata para despertar a consciência ambiental. E a Fundação atua também em outros projetos de educação e geração de trabalho e renda, principalmente aqueles relacionados à questão da água. Essa semana foram lançados os contratos para a implementação de 60 mil cisternas no semiário do Brasileiro. E temos outras ações, como a recuperação da bacia São Bartolomeu e a reaplicação de tecnologias sociais voltada ao tema água. As comunidades ribeirinhas que vivem em situação de extrema pobreza serão incluídas no programa Bolsa Verde de apoio à conservação ambiental. As primeiras famílias a se beneficiarem com o Bolsa Verde vivem na região do Marajó, na Amazônia. O projeto concede a cada trimestre um benefício de 300 reais às famílias. A ideia é incentivar a conservação dos ecossistemas, a promoção da cidadania e melhoria das condições de vida da população ribeirinha. A cidade de Goiás, antiga capital do estado, terá uma moeda comemorativa. Essa semana o Conselho Monetário Nacional autorizou o lançamento da moeda. A moeda comemorativa é em homenagem ao centro histórico da cidade de Goiás, Com o conjunto arquitetônico barroco preservado desde o século XVIII, o centro histórico da cidade foi declarado patrimônio mundial pela Unesco. A moeda faz parte da série numismática Cidades Patrimônio da Humanidade no Brasil, juntamente com as moedas já lançadas de Brasília e de Ouro Preto. 356 unidades habitacionais foram entregues hoje em São Bernardo do Campo, São Paulo, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Serão três conjuntos habitacionais com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e por meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Áreas Degradadas, coordenado pelo Ministério das Cidades. A Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, participou da entrega das moradias populares. Quase 3 mil cidades já realizaram reuniões preparatórias para a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O evento será nos dias 18 e 20 de maio, em Brasília. Essa semana, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União falou no programa Bom Dia, Ministro, sobre a participação social no combate à corrupção. A ideia é que as sugestões da população devam produzir novas formas, novos instrumentos, novos meios de participação, de estímulo à participação dos cidadãos, novas formas de habilitar o cidadão a fiscalizar diretamente também a aplicação do dinheiro público, além de formular denúncias, como hoje já são formuladas, há centenas e milhares de denúncias que a Controladoria recebe, que a Polícia Federal e o Ministério Público recebem, e que têm mobilizado as instituições brasileiras para combater a corrupção, de uma forma nunca vista antes. Essa é que é a realidade. Ou seja, as instituições mostram que estão funcionando, que estão aí para isso, e a população é a grande parceira nessa batalha, que é a do mundo inteiro contra a corrupção e os desmandos. Nós esperamos que a Consocial vai acrescentar novas formas e novos instrumentos para isso. E começa a valer, a partir de 16 de maio, a Lei de Acesso à Informação Pública. O ministro Jorge Age falou também no programa Bom Dia, Ministro, que o governo federal está se preparando para que a sociedade tenha acesso à informação. Esta lei vem preencher essa lacuna, vem dar o procedimento para que qualquer cidadão, se dirigindo a qualquer órgão público, saiba como solicitar, qual o prazo que o funcionário tem para atendê-lo, se ele não for atendido, qual o recurso que ele pode utilizar, qual a penalidade para o agente público que deixar de atender. Tudo isso está nesta lei. E a Controladoria, juntamente com a Casa Civil da Presidência da República, vem se empenhando no esforço grande para dar conta de preparar toda a administração federal até o dia 16 de maio. Os vencedores do concurso Inovação na Gestão Pública Federal foram premiados esta semana em Brasília. A ideia é identificar iniciativas inovadoras que buscam valorizar o trabalho de servidores públicos. A solenidade foi na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. O primeiro lugar foi para um projeto da Receita Federal na área de gestão da informação com o processo administrativo digital. O concurso busca experiências inovadoras no serviço público que com esforço e criatividade dos próprios servidores transformam ideias em ações bem-sucedidas, beneficiando os cidadãos. É um prêmio extremamente importante para o Serviço Público Federal. Ele tem um papel muito importante de divulgação dessas iniciativas e de contágio, no bom sentido, para que outras equipes se espelhem nessas experiências, porque algumas podem ser reaplicadas em outras áreas, mas também como incentivo para novas iniciativas de inovação na gestão pública. Ao longo de 16 anos, foram mais de 1.500 iniciativas inscritas e 321 premiadas. As 10 melhores práticas inovadoras foram escolhidas para realizarem visitas técnicas internacionais à França, Alemanha, Noruega e a países da África e da América Latina. Os vencedores também ganharão cursos da ENAP e publicação dos relatos em livro, certificado e também um selo inovação. Veja agora as notícias do governo federal que marcaram a semana. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Nova Delhi, na Índia, participando da quarta reunião de cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os chefes de Estado discutiram a situação econômica mundial, paz e segurança e desenvolvimento sustentável. A presidenta disse que apoia a formação de um grupo de trabalho para discutir a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Durante a viagem à Índia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Nova Delhi. Na cerimônia, a presidenta defendeu mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU. Dilma também participou de uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul. O programa BNDES Mais Perto de Você teve o limite destinado a financiamentos contratados por micro, pequenas e médias empresas ampliado em R$ 2 bilhões. Agora, a linha de crédito terá à disposição dos empresários de todo o país R$ 14 bilhões. Depois de Pernambuco, o estado de Alagoas foi o segundo a aderir ao Programa Nacional de Combate ao Crack. A estimativa, segundo o governo de Alagoas, é que existam 30 mil usuários de crack em todo o estado, sendo 10 mil só na região metropolitana de Maceió. O atual ambiente político tem contribuído de forma positiva para a decisão de empresas estrangeiras investirem mais no Brasil. A avaliação faz parte do Monitor da Percepção Internacional do Brasil, divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Representantes de Cabo Verde, El Salvador, Honduras, Uganda e Venezuela estiveram em Brasília para conhecer os programas de desenvolvimento social. Brasil está transferindo para a África e América Latina experiências em políticas de combate à pobreza. 80 municípios de todo o país vão ser selecionados ainda este ano para participarem de um programa piloto de inclusão digital. O Cidades Digitais vai permitir o acesso à internet de forma gratuita e livre em locais públicos, como praças e rodoviárias. O convênio assinado entre o BNDES e o Ministério da Saúde vai garantir a reestruturação da linha de crédito para o setor dos hospitais filantrópicos. Em média, os juros para as instituições devem cair 3,5%. Vão ser disponibilizados, no total, R$ 2,5 bilhões para as casas de saúde e hospitais que prestam serviços ao SUS. O Banco Central reduziu a projeção para a inflação este ano. A estimativa é encerrar 2012 em 4,4%. A previsão é de mais crédito para o consumidor. Como os governos locais podem contribuir para superar a pobreza no país e promover a inclusão produtiva e a geração de emprego e renda? Este foi o assunto abordado pela Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. O evento reuniu em Brasília prefeitos para debater formas de promover o desenvolvimento dos municípios sem prejudicar a natureza. Os medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde para a distribuição no SUS vão ter rótulos mais modernos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um manual que traz novas regras para as embalagens. Para aumentar a segurança dos operários da construção civil que trabalham longe do chão, o Ministério do Trabalho publicou uma norma que regulamenta as atividades em altura. Estão previstos cursos de capacitação e treinamento. O peixe é o alimento tradicional da Semana Santa e por isso mesmo o Ministério da Pesca aproveita esse período para incentivar o consumo de pescado no Brasil. Uma tradição ajuda o brasileiro a comer melhor. Na Páscoa ele troca a carne vermelha pelo peixe. Dados do governo indicam que o consumo de peixe que é de 9,750 kg por habitante por ano aumenta 300% nesta época do ano. Normalmente o pessoal come um bacalhau, um robalo. E o senhor vê vantagem de comer o peixe em relação ao outro tipo de comida? O peixe é mais saudável? Mais saudável, mais leve, entendeu? Digestão boa, fácil. Então tem que aproveitar um pouquinho. E os preços também estão em conta, né? Melhorando. Só pesquisar um pouquinho a gente consegue fazer uma boa escolha. Os peixes mais produzidos e consumidos no território nacional são a tilápia e o tambaqui. A produção de pescado por ano é de mais de 1 milhão de toneladas. Mas o Brasil não é um grande exportador mundial de peixes. Praticamente tudo que é produzido no país é consumido aqui mesmo no mercado interno. Mesmo com 20% da água doce da terra e mais de 8 mil quilômetros de costa, produzimos e consumimos pouco peixe em relação a outros países. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo médio de 12 quilos por pessoa ao ano. No Japão, um dos maiores consumidores do planeta, cada habitante consome no ano 17 quilos. É por isso que o governo aproveita a Semana Santa e o feriado de Páscoa para incentivar o consumo de pescado no país. Esta cartilha está sendo distribuída em feiras, mercados públicos e supermercados. A ideia é chamar a atenção para os benefícios de uma dieta saudável à base de peixe. O Ministério pretende incentivar esse consumo distribuindo para a população uma cartilha na qual nós temos dicas para a dona de casa saber como escolher esse peixe. Temos também receitas para saber como preparar esse peixe. E também para o comerciante, como deve manusear o peixe, como guardá-lo, estocá-lo, a função do gelo e a importância dele vender um pescado de qualidade. E há poucos dias da Páscoa, os consumidores lotam supermercados em busca dos ovos de chocolate. E você sabia que o brinquedo oferecido como brinde deve seguir normas de segurança? Ele precisa ter o selo de aprovação do Inmetro, uma garantia que ajuda a evitar acidentes com as crianças. Há uma semana da Páscoa, os supermercados estão tomados até o teto por ovos de chocolate de tamanhos, cores e sabores diferentes. Em alguns, o barulhinho vindo de dentro do ovo indica que aqui tem algo a mais. No recheio, pequenos brinquedos. E a tática comercial para vender mais chocolate nesta época criou modelos específicos para agradar meninos e meninas. Tem uma surpresa de montar, que o chocolate é uma delícia. O que você escolheu? Um Tetrex. O que é isso? É um garoto, adolescente, que se transforma em um mutante. Tem desenho animado na televisão sobre ele? O que muitos consumidores não sabem é que o brinquedo, oferecido como brinde dentro de ovos de chocolate, deve seguir normas de segurança para evitar acidentes com o público infantil. Brinquedos nacionais e importados vendidos com os ovos de Páscoa devem estampar o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que não pode estar impresso na embalagem do ovo, e sim no plástico do próprio brinquedo. O Instituto recomenda ainda que seja indicada a faixa etária do brinquedo quando for o caso. É muito importante você prestar atenção para essas coisas, porque às vezes as crianças podem sofrer um acidente por conta de um brinquedinho que não tem toda a garantia. A loja que vender ovos de Páscoa com brinquedos sem o selo do Inmetro corre o risco de ser notificada e ter os produtos apreendidos. As denúncias podem ser feitas para a ouvidoria do Inmetro. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Rio de Janeiro.